E hoje é dia daquele vídeo recheado de dicas de modelagem Vamos fazer uma calça de afaiataria com a pegada mais informal, mais despojada E esse vídeo faz parte da série Copiando Roupas de Loja Quando eu trago pra vocês aqui opções de roupas que estão sendo vendidas nas lojas Vou começar então com o traçado da calça Eu costumo deixar uma margem de mais ou menos uns 15cm na lateral do papel Pra trabalhar o gancho e também uns 5cm pra cima Esse aqui é o modelo da calça que eu vi na loja Que vocês gostaram, eu mostrei lá no meu Instagram nos stories É um modelo de calça estilo afaiataria, que tem um gancho bem alto Tem zíper com braguilha, que eu já ensinei aqui no vídeo anterior Um corte mais retinho, tem bolso Então a gente vai trabalhar esse estilo aqui de calça Também tem duas pregas aqui na frente E tem uma folga de vestibilidade que deixa esse modelo mais folgadinho no corpo E é isso que a gente vai trabalhar agora aqui nessa parte Que é a quarta parte do quadril, ou seja, a circunferência total do quadril Dividido por 4 Sendo que nessa medida você vai colocar a folga de vestibilidade E o que é isso? É o excesso de tecido que você deixa no seu modelo Pra que ele não fique colado no corpo Então isso você vai definir qual é o seu gosto Eu vou deixar 2cm a mais Tá? Levando em consideração que é um tecido plano E quanto mais folga você deixar, mais folgadinho vai ficar a sua peça Lembrando que isso não é folga de costura, tá? A folga de costura ela deve ser acrescentada a mais também Eu costumo deixar isso na hora do corte Perceba que eu tô marcando duas vezes ali essa medida É porque eu vou fazer frente e costas de uma vez só Então eu faço esse retângulo inicial Que é a parte da nossa calça E lembra que essa linha aqui é a lateral Tá? Partindo daqui do ponto mais alto Que é a cintura Descendo nessa linha aqui A gente vai marcar a altura do quadril Que gira em torno de 27cm 25cm dependendo da altura Então essa medida ela é tirada pela lateral do corpo A partir da cintura Eu coloquei ali a minha medida E esquadrei ali uma linha na horizontal Nessa mesma linha eu vou marcar a altura do gancho Que você vai medir dessa forma que tá na imagem Sentado numa cadeira Que não afunda Medindo da lateral Partindo da cintura até chegar no assento Essa é a medida do gancho Que você vai colocar nessa linha Que fica abaixo da linha do quadril Tá? Gira em torno de 5, 7cm Abaixo da linha do quadril Mas você marca partindo lá de cima da cintura Essa linha a gente vai marcar agora aqui Na horizontal também Sendo que ela vai ultrapassar Esse retângulo inicial Porque ali a gente já vai sair a largura do gancho A gente marcou a altura E depois a gente vai marcar a largura Agora a largura do gancho das costas A gente vai pegar esse retângulo inicial Que a gente fez aqui Colocando a quarta parte do quadril Mais folga E vai dividir por 2 Essa medida a gente vai jogar aqui pra fora Tive até que colar um pedacinho de papel ali Porque não deu Percebam que agora eu vou esquadrar ali Com a linha do quadril E fazer um retângulo Vou fechar um retângulo ali E vocês já vão entender porquê Pro gancho da frente Eu vou pegar toda essa medida Tá? Toda essa medida aí Que a gente fez agora até Desde a lateral Até a saída do gancho das costas E dividir por 4 Essa medida eu vou sair aqui No gancho da frente Naquela margem que eu deixei no início Também vou esquadrar ali Com a linha do quadril Da altura E vou fazer o retângulozinho Esse retângulo Ele vai servir Pra gente poder fazer uma diagonal Olha só Vou ligar esses dois pontos Isso por quê? Senão a minha linha Essa minha diagonal Ela pode ficar inclinada pra cima Ou muito pra baixo E ela tem que ficar a 45 graus Então esse aí vai me dar A medida exata Faço essa mesma diagonal Lá naquele retângulozinho Das costas do gancho E aí vai entrar A medida dessa diagonal Pra gente fazer a curvatura 5 centímetros É uma medida padrão Pra você fazer uma calça justa Tá? Uma calça jeans Uma calça justinha A partir daí Você começa a acrescentar folga Dependendo de quanto você quer Que a sua peça fique folgada no corpo Aí aqui eu coloquei 7 centímetros Mas você pode colocar A medida que você quiser Vai testando Eu já validei Que 7 centímetros Fica bom pra mim E aí A medida que você colocar Nessa diagonal Para as costas Você vai colocar Metade pra frente Agora aqui no centro das costas A gente vai fazer Uma alteração Pra poder o gancho de trás Ficar mais alto Se você pegar uma calça Uma bermuda Uma saia Você vai ver que o gancho das costas Ele é sempre mais alto Né? Do que a parte da frente Isso porque a gente faz Uma alteração aqui No centro das costas Subindo 2 centímetros No gancho Tá? Isso vai fazer você Não apagar cofrinho E depois a gente vai entrar 2 centímetros Mas a gente vai ajustar Isso depois Vocês vão ver Um pouquinho mais à frente Então a gente sobe 2 E entra 2 Aí a gente vai pegar Essa linha do gancho aqui E a gente vai deslocar Ela pra dentro Porque o centro Das nossas costas Aqui na altura do glúteo A gente tem essa curvatura E vai fazer com que A gente não fique com papo Na calça, né? Não fique aquela coisa folgada No meio das costas Bem no meio do bumbum Agora sim Eu pego uma régua curva Lembrando que todas as réguas Usadas aqui Nos tutoriais de modelagem São da Mundial Réguas Vocês viram que eu liguei Os dois pontos, né? Agora aqui na frente, gente Eu vou descer aqui Quanto que eu quero De cós Tá? Eu quero uma medida de cós De 5 centímetros Então eu vou marcar aqui Medida final Vou esquadrar isso daqui Porque a partir daí, gente Só a partir daí Que vai entrar O meu zíper Então eu vou marcar aqui A altura de um zíper Que eu quero De 10, no máximo 12 centímetros Tá? Não mais do que isso Não fica muito exagerado Eu até botei um pouquinho Mais pra baixo ali E eu vou sair Nessa medida 2 centímetros Isso vai me facilitar Na hora De fazer A montagem Do zíper com braguilha E essa etapa Do zíper com braguilha Eu já ensinei aqui no canal Tá no vídeo anterior Que eu já adiantei Essa etapa Agora eu vou ligar Ali o meu gancho A base do gancho da frente Passando pela Aquela marcação da diagonal E chegando até ali O centro frente No início do nosso retângulo Tá? O meu gancho termina aqui Tá certo? Aqui é a medida do meu gancho E aí eu tenho aqui também Então a curvatura Do gancho da frente Então o meu cós Ele vai entrar Acima Dessa medida Que eu fiz agora ali Dessa saída Pra montagem do zíper Então eu descontei A medida do cós Porque eu vou fazer Um cós anatômico Nessa parte aqui Vocês podem ver Aqui na peça Ela tem duas pregas Tá? Essas duas pregas Ela me dá excesso De tecido Eu vou fechar Pra poder Ela ajustar Na cintura Porém ela vai me dar Esse excesso de tecido Na parte de baixo Por isso que eu não coloquei Tanta folga de vestibilidade Porque já vai entrar As pregas também Então o que que eu vou fazer aqui? Vou primeiro Traçar O molde Do meu bolso E depois eu vou Para as pregas Aqui você vai colocar Uma altura de De bolso Que não chegue Na altura do quadril Tá? E aí vai sair Ali da lateral Pra dentro Que vai ser a abertura Desse bolso Eu coloquei De 5 a 7 centímetros Você pode colocar E aí você vai fazer Essa ligação aqui Que vai ser O bolso faca O fundo do bolso Você pode colocar A largura que você quiser Porque vai ficar Por dentro da peça Então eu coloquei ali Uma medida bem aleatória Tá? E vou descer Até a altura Do meu gancho Que essa parte Vai ser a limpeza Do bolso Que vai ficar Na parte de dentro Então você vai cortar Esse bolso E a gente vai ter Duas peças de bolso Tá? Vai ser a parte Interna do bolso Que é essa que vai entrar Aqui nesse corte Cortar duas vezes E vai ter a peça Que vai ser a parte Externa do bolso Que vai pegar Todo esse quadradinho aqui Esse retângulo Na verdade Eu vou entrar aqui Com duas pregas Pra poder ajustar Essa medida aqui É a medida Do meu pequeno quadril Tá? Que é a parte Que vem logo aqui Abaixo do umbigo Né? Que eu descontei A minha cós Ela é cintura alta Eu descontei A altura do cós Então nessa parte Aqui de baixo Que é onde vai pegar Essa região da calça Eu preciso ajustar Essa medida Tá? Então eu fiz ali Medi a circunferência Do meu pequeno quadril Ou quadril alto E eu tô vendo aqui Quanto a mais Eu tenho nesse meu molde Eu vi que eu tenho Oito centímetros a mais Então Oito centímetros Me dá duas pregas De quatro Então eu vou posicionar Aqui minhas pregas Eu separo elas Em dois centímetros Tá? Posiciono uma prega De quatro Dou uma distância De dois centímetros E depois a outra prega Na peça das costas Eu também descontei Ali a medida do cós Só que aqui eu vou Fazer um ajuste De elástico Então ela vai ficar Bem informal Na parte de trás Não vou mexer Na parte de trás Agora eu vou descer Ali o comprimento Total que eu quero Pra minha peça Você vai medir Pela lateral do seu corpo Vai colocar acrescentando Dois centímetros De bainha Então eu coloquei ali A medida final Da minha calça E vou marcar ali Em toda a barra Tô prolongando A linha da minha lateral Até embaixo Nessa medida Né? Porque agora eu já tenho O retângulo inicial Porque eu preciso marcar O meio da minha boca Da calça E a boca da calça Ela não depende Da largura do gancho Então eu vou pegar Essa medida aqui Desse retângulo inicial Que a gente fez Lá no início do traçado E vou encontrar O meio dele Encontrei o meio dele Essa medida Eu vou projetar Lá pra baixo Pra minha barra Tá? Isso aí seria O vinco da calça Então eu encontrei Aqui o meio Do que vai ser A boca da minha calça Da minha calça E essa medida É tirada dessa forma Que tá na foto Então eu tenho aqui A circunferência total Que é o ideal Pra minha boca de calça E aí Aqui eu tenho Frente e costas, né? Como eu tô fazendo Só um lado da frente Eu vou pegar Metade dessa medida Pra jogar aqui na frente Sendo que eu vou Distribuir essa medida Metade pra cada lado Daquela marcação Que eu fiz ali embaixo Encontrei o meio Que é o vinco Vou pegar E vou jogar metade Pra cada lado Por quê, gente? Eu preciso equilibrar O caimento Da minha peça Então muitas calças Elas torcem A perna Fica com a costura Da lateral Muito pra frente Torcendo justamente Porque Esse meio Não foi encontrado Tá? Então você distribui Essa medida Igualmente Com a minha fita métrica Eu vou ligar Do final do gancho Até essa marcação Ali da boca da calça Pra poder só me dar Uma direção Só que eu preciso Ajustar isso, né? Ali Saindo do gancho No entrepernas Ela é arredondada Levemente arredondada Então eu peguei ali A minha régua de alfaiate Minha curva de alfaiate Pra fazer essa curvatura E vou seguir reto Até encontrar lá O início da minha boca da calça Então eu tô usando Duas réguas Pra poder eu fazer Uma linha contínua E aí eu faço Essa linha aqui Feito isso Eu vou pegar Eu vou eliminar Esse excesso de molde Viu como dá diferença aqui? Ia ficar um papo No meio das pernas Muito excesso de tecido Dessa mesma forma Que eu posicionei Minha régua de alfaiate Aqui no meu Entrepernas Eu vou jogar lá Pra lateral Ó Assim Eu só tenho que tomar cuidado Pra não fazer a curvatura Do meu quadril Muito baloada Muito arredondada Senão Eu vou precisar ajustar Depois na hora da prova Ficar com excesso de tecido Tá? Não pode fazer muito arredondado Tem que ser sempre Um traçado suave Acompanhando A anatomia do corpo Então eu vou descer Até a outra lateral Ali da boca da calça E aí eu tenho um caimento Que condiz, né? Com o centro de gravidade Com o nosso corpo mesmo E não vai torcer nada Eu vou fazer, gente A mesma coisa na parte de trás Encontrar o meio Ali daquele retângulo inicial Que a gente fez Pra poder iniciar o traçado Vou pegar essa medida Eu vou projetar lá pra baixo Tá? Desconsiderando O meio A minha medida De gancho Então eu vou Terminar de fechar Esse retângulo Ó E separar a medida do gancho Porque senão não vai dar certo A boca da minha calça Ela é medida Sem a medida do gancho Da largura Projetei aquela medida Que eu marquei Lá em cima pra baixo Pronto Encontrei o que vai ser O centro da minha boca de calça Aí eu vou pegar A mesma medida Que eu coloquei Na boca da frente Da calça E vou botar atrás Distribuindo Metade pra cada lado Volto com as minhas Duas réguas E vou fazer a mesma coisa Meu entre pernas E a minha lateral Lembrando que você precisa Acrescentar folga De costura Olha só Agora aqui Aquele ajuste Que a gente fez No deslocamento Da linha do gancho Que a gente subiu Dois centímetros E entrou dois centímetros Só que aqui A gente fez lá em cima E eu já tirei A medida Que vai ser O meu Coz Então aqui Eu tenho a subida De dois centímetros Eu vou refazer Isso daqui E vou entrar Os dois Olha Vocês viram A diferença que deu Então eu refiz Aquele ajuste Lá de cima Aqui agora Eu vou fazer Uma peça Chamada limpeza De zíper Que ela tem que vir Abaixo Daquela saídinha Ali do centro frente Tá Você pode fazer Uma peça De 16 por 10 De largura Essa peça Vocês vão entender Qual é Lá na montagem Do zíper Com braguilha Que vocês precisam ver Tá Que eu fiz Essa etapa Separado Então ela tem que vir Abaixo Do zíper E depois a gente Vai fazer Uma peça Chamada Que eu chamo De perdigão Tem outras pessoas Que chamam De outro nome Mas eu chamo De perdigão Que é aquele Pontilhado Que tem De acabamento No centro Da frente Da calça Então é só Você definir Uma largura Eu geralmente Uso 7 centímetros De largura Ali vocês podem ver Que eu já tirei No carbono O molde Do bolso A limpeza Do zíper E agora Do perdigão Eu vou usar Essa carretilha Que eu vou Passar Bastante força Em cima Do traçado Que eu fiz Pra poder Transpassar Isso pro papel De baixo Então se vocês Verem Ficou a marcação Certinha Eu passei O molde Pro papel De baixo Depois é só Vir com a canetinha E cobrir Essa peça Eu corto Apenas uma vez Aqui é a peça Da limpeza Do zíper De 16 por 10 16 de comprimento E 10 de largura Dobro no meio Pra poder chuliar O perdigão E o bolso Percebam que A parte da frente A gente tira A gente corta Ali na Na linha Do bolso Vou fechar As minhas pregas Como se eu tivesse Costurado E o restante Da lateral Da minha peça Ela vai vir Quem vai completar É o bolso Então eu preciso Fazer isso daqui Pra poder tirar Essa medida Pra fazer meu cós Porque o meu cós Ele tem duas medidas Tem a medida Da parte de baixo Que é onde vai encaixar Ali nessa peça Que é a medida Do pequeno quadril E a parte de cima Que é a medida Da minha cintura Que é mais estreita Então eu coloquei ali A medida da largura Do meu pequeno quadril Que eu tirei ali Da calça agora A largura dele Eu já tinha determinado Lá na frente Que era de 5 cm A parte de cima Vai entrar a medida Da cintura Mas a parte de baixo Vai entrar a medida Da calça Do pequeno quadril Lembrando que eu vou cortar Isso aí maior Com folga de costura Coloquei ali A largura E o comprimento Da minha parte Do cós Lembrando que eu estou Fazendo a quarta parte Eu vou subir 1 cm Dessa forma Que vocês estão vendo Eu vou deslocar O meu molde Daqui Pra cá Eu subi um lá em cima E subi um embaixo Porque agora Eu venho com uma régua curva E vou fazer Essa curvatura Lembrando que aqui Eu tenho centro frente Centro costas E dobra do tecido Eu não posso vir Com a curva Desde aqui Desse meio Porque senão Quando eu abrir O meu molde Ele vai estar bicudo Ele tem que vir Bem retinho Porque essa peça A gente vai cortar Na dobra do tecido E ir subindo suavemente Até encontrar Aquela medida lá Que eu subi Um centímetro E aí eu consigo Fazer essa curvatura E ele se torna Um cós anatômico Ele deixa de ser reto Pra ser anatômico Pra acompanhar A curvatura Da nossa cintura Que não é reta Agora eu venho aqui Com a minha fita Nessa posição E vou colocar A quarta parte Da minha cintura Que é o que? Cintura dividido por 4 Perceba a diferença que dá Então a medida Da minha cintura Ela é mais estreita Do que o meu pequeno quadril De onde o meu cós Vai encaixar na calça Por isso que eu tenho Que ter esse cuidado Olha quanto de molde Eu vou eliminar aqui Então eu vou ter Esse formato aqui De cós anatômico Daqui pra baixo É a minha calça Aqui eu já havia marcado Mas eu errei Ó Eu vou cortar duas vezes Na dobra do tecido Pro meu cós das costas Porque ele vai ser Um cós inteiro atrás Forrado Na frente A gente tem uma abertura De zíper Então eu não posso Cortar na dobra Eu vou cortar essa peça Duas vezes Pra cada lado Ou seja Vai ser um total De quatro peças Pra frente Sendo que aqui no centro A gente precisa cortar Uma folga De dois centímetros a mais Porque tem um abotoamento Então a gente precisa Sobrepor Ele vai transpassar Vai ficar um por cima Do outro Pra poder fechar o botão Então a gente não pode Deixar ele nessa medida aqui Tem que ter uma folga Pra transpassar Então a gente aumenta Dois centímetros No centro frente No próximo vídeo Vai sair o passo a passo Do corte da confecção Desse modelo de calça De afaiataria Já deixa aqui abaixo Nos comentários Se você ficou com alguma dúvida Pra que você possa Confeccionar o seu molde E acompanhar a confecção No próximo vídeo Um beijo E até a próxima Tchauzinho